Fala pessoal, sou Cláudio Ney César do canal Futrika Tube. Nesse vídeo vou estar mostrando a vocês como que tira graxa da bicicleta. Se isso aí já te interessou, deixe aquele like, se inscreva no canal, dê aquela força. Eu usei o Tine, que custa aproximadamente R$15,00, um litro de Tine, dá para ser usado aí uns 4 ou 5 vezes para estar limpando, tirando a graxa da sua bicicleta. Então aí, vamos ver o vídeo aí, como ficou minha bicicleta. Aqui eu estou usando o Tine para tirar, deixa eu detalhar bem pertinho para vocês verem o jeito que vai estar tirando, bem fácil. Lembrando que mesmo o pincel mole, esse pincel aqui é bem mole e está tirando com perfeição. O lugar com mais graxa concentrado que é aqui, na corrente, na coroa. Sai com muita facilidade. E aí E aí E aí E aí